Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mayro Vergara e a expressão de hoje é Blood is thicker than water. Literalmente, sangue é mais espesso do que água. Sangue é mais espesso do que água. O sentido dessa expressão é o de que as relações familiares são mais importantes ou mais fortes do que as outras relações. A gente pode traduzir por família o mais importante ou ainda família em primeiro lugar. Blood is thicker than water. É uma expressão muito usada, muito simples. Vamos para os exemplos. Famílias podem ser difíceis e exigentes, mas família é o mais importante. Families can be difficult and demanding, but blood is thicker than water. I am loyal to my family first because blood is thicker than water. Então, eu sou leal a minha família primeiro porque família é o mais importante. I am loyal to my family first because blood is thicker than water. Eu sou primeiro leal a minha família porque família é o mais importante. Family is all we have. Blood is thicker than water. Família é tudo que a gente tem. Família é o mais importante. Family is all we have. Blood is thicker than water. Where are all the friends that said they would be there for me? I suppose it's true what they say. Blood is thicker than water. Onde estão todos os amigos que disseram que iriam me apoiar? Where are all the friends that said they would be there for me? Onde estão todos os amigos que disseram que iam ficar comigo, que iam me apoiar? I suppose it's true what they say. Eu acho que é verdade o que que dizem. Blood is thicker than water. Família é o mais importante. Ou família em primeiro lugar. A gente pode imaginar que nessa situação alguém passou por uma situação muito complicada e as únicas pessoas que apoiaram essa pessoa foram familiares, né? Então, por isso que a pessoa está dizendo isso. Onde estão os amigos que disseram que iam me apoiar? Acho que é verdade quando dizem que família é o mais importante. Where are all the friends that said they would be there for me? I suppose it's true what they say. Blood is thicker than water. To be there for someone, né? Literalmente, estar lá para alguém. É um padrão muito usado, né? Que significa estar disponível para ajudar, né? Provide help, para ajudar ou para apoiar alguém, né? To be available, to provide help and support for someone. To be there for someone. Trouxe alguns exemplos. I know, you know, I'll always be there for you. Então, você sabe que eu sempre vou estar lá para você. Eu sempre vou te apoiar. Você sabe que eu sempre vou te apoiar. You know, I'll always be there for you. Best friends are always there for each other in times of trouble. Então, melhores amigos are always there for each other. Literalmente, estão sempre lá um para o outro. Ou seja, sempre se apoiam em tempos complicados, né? Times of trouble, tempos de problemas, em tempos complicados, em tempos difíceis. Melhores amigos sempre se apoiam em tempos difíceis. É o sentido dessa frase. A gente pode até voltar aqui, né? Agora que a gente já estudou bem o to be there for someone. Where are all the friends that said they would be there for me? I suppose it's true what they say. Blood is thicker than water. Onde estão todos os amigos que disseram que iam me apoiar. Acho que é verdade o que dizem. Família é o mais importante. I will always be there for you, sister. Remember, blood is thicker than water. Então, eu sempre vou te apoiar, irmã. Que a gente está usando, né? O to be there for someone. I'll always be there for you, sister. Eu sempre vou te apoiar, irmã. Remember, blood is thicker than water. Então, lembre-se família em primeiro lugar. Ou família é o mais importante. You can count on me, little brother. Blood is thicker than water. Você pode contar comigo, irmãozinho. Família é o mais importante. Então, to count on someone, a gente tem uma maneira de falar bem parecida em português, né? Contar com alguém. Então, you can count on me, little brother. Você pode contar comigo, irmãozinho. Blood is thicker than water. Família é o mais importante. Ou família em primeiro lugar. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre blood is thicker than water no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras, todas gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.